Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a tua casa, mais uma manhã, mais um devocional sendo mais parecido com o Cristo. Nessa manhã, ao entrar no carro, estou indo para a cidade de Embuia para atender alguns clientes, para fazer alguns atendimentos de gestão emocional, comportamental em uma empresa. E aí eu entro no carro e me deparo com uma rachadura no teto, no vidro aqui do teto. Me deparo com essa rachadura e eu fico pensando comigo. Me lembrei de uma frase que meus amigos falavam muito para mim. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Se remetendo àquela passagem de Jesus, quando Jesus encontra a mulher, foi pego em adultério. Todos os acusadores querendo apedrejá-la. Jesus então se ajoelha ou se abaixa, escreve um pouco no chão e fala assim, quem não tem pecado, que apedreje. Possa tirar a primeira pedra agora. E pouco a pouco, os acusadores dessa mulher começam a largar a pedra e ir embora. Pouco a pouco, as pessoas largam a pedra e não apedrejam a mulher. Esse teto aqui, daqui uns 15, 20 dias o seguro vai trocar. Pagou a franquia, o seguro vai lá e troca. Mas e para as nossas deformidades? Sabe? E para a nossa falta de caráter? Muitas vezes. E para os nossos pecados? Para aquilo que a gente tem cometido todos os dias? Essa mulher foi pega em adultério. E eu pergunto, se ela não tivesse sido pega em adultério, será que ela teria se prostrado aos pés de Jesus? Será que quando a gente é descoberto, a gente se aproxima de Jesus? E se a gente não fosse descoberto de tudo que a gente faz? Ainda assim a gente se aproximaria de Jesus? Ou a gente continuaria fazendo todas as coisas erradas? Continuaria fazendo tudo por baixo do pano? Continuaria escondendo tudo de todo mundo? Continuaria em adultério? Continuaria em vidas erradas? Sabe? Talvez nessa manhã, eu indo para Embuia, estou fazendo já um devocional aqui. Porque para mim foi muito pontual, quando eu entrei no carro e vi isso aqui, porque o seguro vai trocar. E quem é o nosso seguro para as nossas deformidades? Quem é o nosso seguro para as nossas rachaduras? Quem é o nosso seguro para as coisas que talvez não são vistas de fora? Porque se você olhar de fora, você não enxerga a rachadura. Mas quando você entra aqui no carro, você começa a enxergar a rachadura aqui. Por fora você vai dizer, está inteiro. Mas quando você entra no carro, você olha para o teto e você diz, não está. Está rachado. E às vezes é assim que funciona. As pessoas olham a gente de fora, elas vão dizer, está inteiro. Está bonito? Está perfeito? Mas quando Jesus entra e quando Jesus começa a observar, ele começa a ver onde estão as defeitos, onde estão as falhas. E deixa eu te falar, ele é o único que pode substituir. Ele é o único que pode trocar aquilo que está quebrado por algo novo. Ele é o único que pode colocar as mãos e dizer, deixa que eu faço. Eu não vou remendar, porque remendar ainda vai aparecer o remenda. Eu vou é trocar. Eu vou fazer algo novo. Foi assim que ele fez comigo. Foi assim que ele fez com essa mulher que foi peguinha do tério. Sabe essa mulher que peguei em adultério? Quando ela ouviu de Jesus. Mulher, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. Na hora, ela entendeu a frase de Jesus. Na hora, ela entendeu o que Jesus tinha para falar. Ela compreendeu o que Jesus quis falar para ela. E ela sabe o que ela fez? Ela não voltou mais. Ela simplesmente não olhou para trás e continuou a vida dela. E nós? Será que temos a segunda chance? Ganhamos a segunda chance de Jesus. E vamos aproveitar essa segunda chance que Jesus está nos dando no dia de hoje. Para mostrarmos a ele onde estão as nossas rachaduras. Senhor, aqui tem a rachadura. Aqui eu estou precisando da tua ajuda. Aqui eu preciso da tua mão. Jesus, eu preciso de ti. Será que nós vamos nessa manhã fazer como essa mulher dizer? Jesus, eu preciso de ti. Faz isso para mim, por favor. Será que nós vamos deixar aqui o seguro da nossa vida, que é Jesus? Arranque esse vidro que está rachado. Esse vidro que está quebrado no dia de hoje. Para substituir por algo bonito, novo e algo perfeito. Faça isso nessa manhã. Eu tenho certeza que Jesus está disposto a fazer isso por você. Basta você deixar ele entrar no carro, olhar para cima e dizer Aqui está rachado, filho. Aqui eu preciso substituir. Filho, está vendo? Aqui você não enxerga por fora. Por fora você não está enxergando essa falha, mas eu estou vendo aqui por dentro. Sabe, filho, por fora você não enxerga essa falha no teu casamento. Mas eu estou dentro dele. Eu estou enxergando. Sabe, filho, por fora você não enxerga essa falha do teu trabalho. Mas eu aqui, entrando dentro do teu coração, entrando dentro de você, em áreas que você me permitiu entrar. Eu estou dizendo para você, tem rachaduras e eu preciso trocar, filho. Deixa eu fazer isso. E quando a gente faz isso, querido, pode ter certeza. Deus vai moldando. Jesus vai moldando o nosso caráter. Ele vai moldando a nossa personalidade. Quando a gente menos vê, as coisas foram trocadas de lugar. As coisas foram mais substituídas por algo novo, por algo bonito. E aí as pessoas olham para nós, elas já não conseguem enxergar em nós aquela pessoa que talvez foi pega em adultério. Aquela pessoa que foi pega em situação de falta de caráter. Aquela pessoa que foi pega mentindo. Aquela pessoa que foi pega talvez brigando com alguém, julgando alguém por algumas situações. Mas Jesus, ele nos dá a oportunidade. Quando as pessoas olham para nós, quando Jesus nos transforma, as pessoas podem até se assustar. Tipo, o que Jesus fez? Cara, quem é esse cara? Quem é esse cara novo aí? Quem é esse cara que antes adulterava, antes passava a perna em todo mundo e agora mudou o seu caráter? Como isso? Como isso é possível? Eu vou te dizer uma coisa. É possível por causa de Jesus. Porque nós deixamos Jesus entrar na nossa vida e mostrar. Onde estavam as rachaduras. E aí eu deixei Jesus entrar no meu coração. Jesus começou a mostrar. E eu vou dizer, foi dolorido, cara. Porque por fora eu estava tão bonito. Por fora era algo tão lindo. Mas quando Jesus entrou e começou a mostrar as rachaduras, eu falei, Jesus, não é possível. Eu não estou vendo isso. Jesus, não é possível que isso está rachado. Não pode. E ele vai dizer, pode filho, está aqui. Só que se tu deixar, eu vou substituir. E ele substituiu e hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho pessoas que me direcionam. Eu aprendi a deixar o orgulho de lado e a fazer com que pessoas me direcionassem no caminho certo. E a minha vida começou a ser transformada. Não foi algo fácil, mas eu vou dizer, foi algo maravilhoso que aconteceu. Por isso, nessa manhã, deixa Jesus entrar no teu coração e mostrar onde estão as tuas rachaduras. Tenho certeza que ele vai fazer de você algo lindo e perfeito. E a tua vida vai começar a ter algo novo que você nunca experimentou. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer porque o Senhor fala todo momento. O Senhor fala quando nós estamos no carro, quando nós estamos no nosso trabalho. O Senhor fala em todo momento, em todas as áreas, em todo momento. É momento de fazer um devocional contigo e de entregar a nossa vida a ti. Por isso, Jesus, muito, mas muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor entregou para nós. Por tudo que eu tenho a oportunidade, nessa manhã, de receber de ti. Por toda a oportunidade, nessa manhã, de ouvir a tua voz. De ouvir o que o Senhor tem para me dizer e de ser direcionado por ti, Jesus. Direciona os teus filhos. Direciona cada filho teu, em nome de Jesus, aonde eles estiverem. Que eles parem, façam esse devocional. Ouçam a tua voz para serem tocados por ti. Que eles abram o coração para o Senhor mostrar onde tem as áreas que precisam ser substituídas. Quais são as rachaduras, Pai, das suas vidas que precisam ser substituídas. Para que eles possam viver algo novo contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido? Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever, porque eu quero que esse vídeo chegue a milhares e milhares de lares pelo mundo afora. Em nome de Jesus, seja agraciado por ele. Deus abençoe.